É um prazer que, nesta data de hoje, apresentei aqui nesta casa a indicação da pavimentação asfáltica de algumas ruas do bairro da qual eu tenho remanescência, o bairro do Penteado. Esta semana entreguei o ofício, juntamente com o projeto técnico, ao prefeito José Antônio Pereira, que prontamente está com muita vontade de realizar obras no nosso município, e é um anseio da população, eu que residi naquele bairro por muitos anos, essa pavimentação asfáltica desse trecho, em particular, da Estrada do Baiton, há mais de 20 anos, que se tem promessas de pavimentar aquele trecho daquela via ali. Muitas gestões se passaram, e todos sempre prometeram a mesma coisa. E eu, nascido naquele bairro, sempre acompanhei essas promessas, e hoje tenho a oportunidade aqui nesta casa, de não só de apresentar a indicação, mas como já fiz, apresentei a indicação, apresentei o projeto técnico básico também, ao prefeito, e todo o memorial de cálculo. Eu gostaria que o Caquinho jogasse em tela, preparei uma mídia. Em amarelo é o trecho do pedido, 655 metros da Estrada do Baiton. Em verde é uma estrada de servidão, que liga ali a escola Levi Pereira Martins. Em vermelho, rua José André Dias. Todas essas ruas são vias principais do bairro do Penteado, quem conhece sabe muito bem que essas vias hoje são vias de terra, e que, de certa forma, tem um inconveniente à população. Aí a foto do local, a via que vai ser pavimentada, de frente à escola estadual Levi Pereira Martins, um trecho muito importante, de acesso ao bairro, aí também de frente à escola, continuando na Estrada do Baiton. Pausa aí, Caquinho, por gentileza. Esse daí é o memorial de cálculo, onde tem todas as características do projeto técnico, e aí ele especifica um orçamento, uma estimativa de custo. E nessa estimativa de custo aí, está uma pavimentação asfáltica com uma caixa de 25 centímetros, 10 de agregados, e 4 centímetros de massa asfáltica quente. Então, esse custo dessa Estrada do Baiton, com 655 metros, vai ficar 444.247 mil reais. E 1 centavo. Esse é o custo de 655 metros dessa pavimentação. Pode passar, Caquinho. Essa rua, hoje também trago aí, pode pausar um pouquinho, Caquinho? Essa rua aí, trago hoje o projeto dessa casa, o projeto de lei de nomeação dessa rua. Essa rua é uma rua de servidão, existente há mais de 20 anos no bairro. Para quem conhece ali o bairro do Penteado, ela é uma derivação da rodovia SP-214, que liga ali para quem vai para a escola. Pode continuar, Caquinho. Para quem vai para a escola ali, ela é uma alça de acesso importante ao bairro. Aí a foto local dela aí, tirei semana passada. E aí é uma foto de satélite de 2002, que ela já era existente na época, em 2002, uma foto de satélite. É uma estrada de servidão. Eu, pelo que eu tenho conhecimento, essa rua já existe há mais de 20 anos, há mais de 20 anos lá no bairro. E é chegado o dia de não só oficializar ela, mas também estou entrando com o pedido de pavimentação, por ser uma alça de acesso importante à escola Levi Pereira Martins. E, juntamente, pode deixar, Caquinho, seguir. Aí vai para o memorial de cálculo dela. Essa via, ela tem 150 metros de extensão e está previsto um custo de R$ 103 mil, R$ 144 mil e 22 centavos para pavimentar essa rua. E essa rua, foi dada a nomeação dessa rua à dona Vitória. Dona Vitória, esposa do falecido Sr. Ivo, uma pessoa, uma família, uma família muito ativa lá do bairro do Penteado, sempre colaborou nas benfeitorias do bairro. Então, nada mais justo hoje de poder apresentar essa nomeação de rua com o nome da dona Vitória. Pode continuar, Caquinho. Continuando, essa é a continuação da Estrada do Baito, que seria a rua José André Dias, uma extensão de 90 metros, com 5 metros de largura. É um adensamento que existe ali no finalzinho da Estrada do Baito, ali no bairro do Penteado. Uma pavimentação também que não vai ser tão onerosa. Vão ser algo em torno de R$ 55 mil, para fazer essa pavimentação. Pode seguir, Caquinho. Aí o detalhe do projeto técnico básico, elaborado. Agradeço ao engenheiro Jorge, o famoso Jorginho lá da Prefeitura, que me auxiliou também, colega de formação, que me deu todo o subsídio necessário, e o prefeito José Antônio, para a confecção desse trabalho, desses memoriais de cálculo e projeto básico. E é um anseio da população. Aí, Caquinho, pode pausar um pouquinho. Aí é um detalhe básico de como vai ser uma pavimentação. É uma pavimentação simples, não é uma pavimentação muito elaborada, por se tratar de uma via local. Como eu havia explicado para vocês, vão ser ruas de 5 a 6 metros de largura, com pavimentação em preparação de caixa e massa arte, que ele tem uma durabilidade muito maior. Pode seguir, Caquinho. Eu apresento essas indicações, esse ofício aí ao prefeito, e faço o meu desejo, o desejo dos moradores locais lá, que desejam essa pavimentação há muitas décadas. Já acredito que seja um valor total da obra R$ 602 mil, totalizando as três ruas, algo totalmente plausível, uma vez que você sabe que os deputados destinam emendas parlamentares até com valores muito maiores que isso. Então, eu faço o meu voto que essa obra aconteça, e conto com o apoio da população para que continuamos nesse trabalho. A minha parte aqui como vereador é apresentar esses projetos e fazer esse pedido, atendendo aí o desejo da população. Muito obrigado. Mas só para dar uma adenda aí no que o Joãozinho falou, o Colley já tinha ali se manifestado já, falou, é um projeto muito importante, até citou aí o professor Levi, que foi um grande amigo dele, e assim, viu, João, o projeto é do município, tá? Estou aqui apresentando, como você também já fez os pedidos, sei que você é uma pessoa que tem interesse lá pelo bairro também, e eu acho que o importante é o legado que essa casa vai deixar para a cidade. Então, conte comigo, vamos fazer essa força-tarefa e vamos fazer essas realizações. Conte comigo também, se vocês tiverem outros locais que eu puder ajudar vocês, auxiliar no que eu puder, nessa parte de conhecimento técnico, vou ajudá-los vocês também, não tem essa ambição de apresentar só o que é do meu interesse, então é muito importante ver essa casa unida em prol de conseguir projetos para o município. E eu agradeço a todos vocês. Tamo junto.